Pra todas as minas firmezas, pra todos os caras na peste, vai começar mais uma, na parada na peste, ae família, levanta a sua mão, levanta a sua mão, você aí em casa também interage com nós que nós tá te vendo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, rapidinho, só pra nós, pra nós poder dar aquela diferenciada, eu tô vendo o pessoal com a mão abaixada, levanta a mão, pode soltar o beat DJ. Derruba o quartinho, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Derruba o quartinho, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sander! Essa é a Sol e eu te mato aqui no clique, é que hoje pra Sol a Laura veio de cliques, Que é pra você deixar essa luz ofuscada, porque de verdade aqui nada me abala, porque cê sabe que o brilho que eu vou emanar, pode vir 500 mil sóis, nada vai apagar. Cê quer ensinar, você acha que cê é quente, mas as ideias na mente sempre aqui é mais fervente, por isso que eu sempre ando pra frente, eu olho pra trás só pra lembrar todo o caminho que eu segui, Mas de verdade minha oponente aqui na frente, você vai ter que provar que é uma boa MC. Só que eu faço rap e a verdade é a nua e crua, cê esqueceu que é o sol que ilumina a lua, Cê sabe que agora eu vou tentar a sua ação, mas eu te mato hoje na luz do luar. Aqui na leste eu faço rap, repre, sentando assim, dos moleque, fazendo na tec, Mostrando que cê é fraca, não vim com ideia, porta que sua rima não é rara, não embraza. Cê sabe sua rima não fazer cofinha, cê sabe eu chego já fazendo na disciplina, Porque eu tenho conteúdo e proceder, já você falou demais, provou tá difícil pra você. Eu sigo continuando no beat, você falou até de eclipse, mas como que você vai me complementar, Se em questão de rima você não teve pra representar. E aí, caminhamos o barulho pra esse primeiro round. Seja pro acima, sejam justos, por quem começou, muito barulho a minha esquerda para a Laura MC. Diferentemente, muito barulho a minha direita para a sol na voz. Um a zero, sol na voz, mas avisa pra ela que tudo que vai. E quem terminou? E aí, família, chega mais pra cá, vamos fazer aquele bagulho bonito, Não é que a resistência dá resistência, certo? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. A MC ganhou primeiro e a ativa do C1. Se for o P.A., se for o P.A. Se você leva pro terceiro, a sua rava vai ser maior. Se for o P.A., se for o P.A. Viu o gol, 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 gol. As mina tem representatividade. Você sabe que não sei me representar no ataque, por isso você morre agora. Lala no combate, cresceu de novo style. Isso é freestyle, é só rima na hora. Você sabe que nós não enrola, é só sua cabeça que a xoxa me embola. Você sabe que eu vou te buscar igual um pipa. Já mandei cortar que nós é contra racista. Racista todos aqueles que arrumam problema. Você sabe que nós ataca, MC igual ataca o sistema. Sem dó, idiota, já dizia, se respeita uma preta que vem de periferia. Uma negra e uma criança nos braços. Mas pra você eu sou a língua de aço. E tá difícil de ganhar, pra você não vai dar. Então vem, representa pra terceiro. Você tenta levar, não sei se você vai conseguir. Eu te respeito como mulher em MC. Mas aqui você sabe respeito e falam que você é fraquinha. Então tente melhorar na sua rima. Caralho da sua varela, ela manda superar na sua rima. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Parceira, eu também te respeito, mas é batalha. Por isso que agora você é língua de aço, a minha é de navalha. Quebra seu corpo, mas o vaso cortado. Porque você sabe que eu mando improvisado. E esse improviso que eu levo na minha vida. Quebro as suas rogemas e também quebro as minhas. Todas que eu puder, porque você sabe que é isso. Ultra, o sistema é um duplo, cabe ou minto. Mas perante a batalha eu vou te enfrentar. Eu mando o meu verso que é só pra você entender meu lugar. Eu falo sempre de ele, pode pá. E como você disse diante da luz do luar. Eu me tornei maré, por isso que eu venho. No meu verso eu trago fé. Mas você foi levada, disse que eu sou fraquinha. Logo, quem a MC ou tinha? Você tá só uma marolinha, por isso que eu já desnobo. Mas de verdade não te desnobo não. Porque você sabe que independente de qual corpo. Mesmo só por puxão, eu renasço em outra ocasião. E aí, isso aí, família. Barulho pra esse ande. Uou! Por onde é que começou? Barulho pra quem gostou das imãs de só na voz. Uou! Diferente do barulho pra quem gostou das imãs de Laura. Uou! Só na voz para a próxima fase. Barulho para a Laura, família. Uou! Laura, eu queria saber mais o seu trabalho. Onde eu te conto? Salve, família. Dá um salve aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Laura MC. Pra quem me conhece, eu continuo sendo. Nas redes sociais, eu, Laura MC. E eu tenho muita gratidão aqui. Queria dar um salve pra Batalha da Leste. Pra edição Diversidade. Porque, mano, eu, tipo, quando era novinha, eu tentei batalhar sangue várias vezes. E eu achava que eu não podia. E por causa dessa batalha aqui, eu comecei a me sentir à vontade pra ir em outras batalhas de sangue. Então, fortaleça esses espaços. Colem mesmo. Tamo junto. E aí, Batalha? Volta sempre. Tá ligado. Tchau, 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 tchau.